Cadê o Brandão, Matheus? Cadê o Brandão? Cadê o Brandão? Porque, qual o problema que esses caras têm com relógio? São 7h51. Foi ele que marcou 7h30, não fui eu. Qual o problema que esses meninos têm com relógio? Ou será que eu tô ficando muito velho e sistemático? O que você acha? Mais ou menos, 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 mais ou menos. Sério? Eu vou... Dá tchau, pituizão, que hoje é o último dia dele. E aí, rapaziada? Tamo aí mais um dia. Que horas são? É... Sete e vinte e nove. Geroso do caceta! Mostra o relógio aí, Matheus. Mostra lá o relógio pra tentar. E aí, irmão. Beleza? Espero que você esteja animado para o treino hoje, porque eu estou bem animado. A gravação vai ser pesada. Você se prepara, que você não vai aguentar o treino de hoje. Brincadeira, tá? Saiba entender uma brincadeira sadia, tá bom? Não se esqueça que o treino hoje é de um bodybuilder com fitness. Vai começar que o meu já é embalagem nova. Então, por favor, me respeite. Verdade, porque o meu é embalagem nova. Maçã verde também. Já que o tiozão está querendo treinar, nós vamos fazer o seguinte hoje. Não, tá bom. Não, sai que putaria. Não quero levar ninguém para hospital com taquicardia aqui, hein? Poxa, deixa os caras não dormem. Ninguém dorme hoje. Espacido. Três doses de Évora. Os caras sem nação, mano. Pode cancelar sua viagem para Las Vegas. Filha da mãe. Vocês estão vendo, né? Se amanhã não for para Las Vegas, para no hospital. Vocês invadam a rede social desse mamute mastodonte. Denuncia ele na delegacia do idoso. Salve, rapaziada do TecralTV. Aqui é Rafael Brandão, diretamente da Academia Gaviões. Mas você faz mais bonitinho. Como é que você faz mais bonitinho? Faz quando você está simpático. Eu não sei como que eu estou simpático. Como que é, Matheus, a minha versão simpática? Salve, salve, galera do TecralTV. Olha como foi bonitinho. Está parecendo um cantor de funk hoje. Mano, é o seguinte. Recebi uma mensagem hoje, ó. Vamos fazer um treino de ombro. Pesado. Hoje, sete e meia. Cheguei aqui, sete e vinte e nove. Estamos pontual. Hoje, treino de ombro com tiozão. Pra Las Vegas. Na sua opinião, o que significa um ombro no físico de um atleta? Sabe aquele shape que você vê o ombro totalmente encaixado aqui? Que você olha, tem aquele X. Aquela linha do ombro reta com o quadríceps. Ou passando ainda o quadríceps. Cara, é o que diferencia no V-shape. Você vê aquele triângulo, assim, de cabeça pra baixo. Eu costumo falar que o ombro, ele estrutura o V-shape, né? Porque quando o atleta, ele não tem um ombro bem estruturado, a sensação que ele tem é que o físico dele está um pouco mais caído. Caído, exatamente. Quando você está com ombro aqui, parece que está aqui, ó. Sempre armado. O ombrão, tralando. E desde a tua época de amador, um dos grandes diferenciais do teu físico era ombro. Sempre foi. Sempre foi seu ponto forte. Sempre treinei muito ombro. Sempre treinei muito ombro. Assim como sempre treinei muito quadríceps. Porque desde quando eu comecei no esporte, antes de eu entrar no esporte, eu já gostava de ver um físico em X, sabe? Então por isso você treinava muito quadríceps e muito ombro. Pra realmente fazer aquele X. Que é o quê? Nas extremidades do corpo. Vem aqui. Ombro, quadríceps. Você vai fazer o X. A galera que está trabalhando físico, tanto o atleta amador como o aspirante pra atleta, tem que começar de agora um bom trabalho de ombro e quadríceps. Certo? O que você acha de nós passarmos o seu treino de ombro pra galera? Fechou. Vamos agora. Pra cima? Pra cima. Vamos fazer o treino de ombro que eu fazia quando eu treinava duas, três vezes por semana. Um treino simples e muito eficiente. Que fez com que você estruturasse o seu ombro pro que você chegou até se tornar um pronto. Exatamente. A fase que eu fiquei um tempo sem treinar quadríceps, justamente o que eu treinava de quadríceps, eu comecei a treinar de ombro. Por quê? Porque o quadríceps saia muito de lado e o ombro estava estreito. Então, precisei treinar muito ombro pra chegar no nível do quadríceps. Então assim, fiz treino com muita técnica, fiz treino com muita carga, fiz treino com muita repetição. Então, todo tipo de treino de ombro que você imaginar, assim como treino de perna, eu já fiz. Então a gente pode fazer um treino aí. Vamos fazer um treino diferente? Vamos fazer um treino diferente. Vamos fazer um treino diferente. Vamos pra cima, pessoal. Lembrando, pessoal, né, Matheus? Que aqui em São Paulo, hoje, fazem 12 graus. Por isso que nós estamos inicialmente de blusa. Mas estamos na Academia Gaviões, aqui na Rua 13 de Maio. A academia é excepcional pra você fazer um bom treino. Nós vamos aqui, daqui a pouco, sacar a blusa. Renatão, vamos lá. Quando a gente vai treinar ombro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Na divisão do ombro. Frontal, lateral e posterior. Eu costumo treinar, começar pelo frontal, depois lateral, depois posterior. Você sabe quando você tá naquela fase do pré-competição, você começa a esculpir o corpo. Você fala, pô, falta um pouquinho aqui de superior com a junção com o anterior de ombro. Vamos fazer isso, entendeu? Agora na fase que eu tô, no off-season, só de construção, a gente vai trabalhar normal. Como um todo, né? Anterior, lateral, posterior. Vamos ver se a gente consegue hoje fazer um trabalho com carga, com repetições. Vamos desenrolando isso ao decorrer do treino, tá? Eu gosto de fazer isso, de ver. Porque tem dia que a gente chega na academia e fala, não, hoje eu aguento pegar peso. Tem dia que a gente chega, não, não aguento pegar tanto peso. Um pouco metabólico. Exatamente, um pouco mais que metabólico. Então vamos sentir como que tá, como que a gente vai tá aqui pro treino. Já aquecemos ombro, né? Eu acho que vai tá foda, porque o Évora tá me pinicando aqui por dentro, mano. E aí a gente vê o que que faz. Fechou? Vamos lá. Entendeu? Pega essa visão. Eu tenho comigo que o Rafa tá sabotando esse vídeo. Ah, já era. Tá com medo, entendeu? Já era. Eu mandei os cara desligar o disjuntor, os cara vai lá e não giram. Ah, já era a visão. Deixa eu levar. Pode. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Olha, olha, olha Mais Bom Mais Bom, bom, bom Só vou te gravar Boa Vamo Vamo Boa Vamo Vamo Deu Pum, a funda cai lá embaixo Peso Pum Militar Tem certeza que você não quer fugir? Não, acho que não Volta pro nosso campeonato, tisão É surpresa Mas você sabe já Vamo 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 Mais Cinco Quatro Três Dois Mais Mais Deu O Dumbbell de 43kg, um metabólico de 20 repetições Dois Cara, acorda seis horas da manhã Chega na empresa às oito e meia Trabalha até as seis Chega aqui às sete e meia Rafa chegou aqui às oito e meia Me deixou uma hora esperar Pra depois botar eu pra fazer Um militar livre Bora Sabe qual é o problema? O problema é que eu gosto Dois Bora 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 Boa Mais Quatro Cinco Bora Três Mais Sete Bora Mais Mais duas no mínimo Mais duas Fazer doze Bora Boa, mais duas Vai Uma Mais duas Boa, boa Vamo Deu Saiu Quer matar o câmera, filha da mãe? Falei de você, saí meu pai Sai daí Eu sei, eu saí Só um ponto aqui pro pessoal do canal Nós fizemos Um desenvolvimento No haltero Esse exercício É um exercício que a pessoa tem que ter muita consciência corporal pra fazer Porque você tem que manter o dumbbell estabilizado Uma dica que eu acho que é interessante o pessoal seguir É a questão de progredir as cargas De repente você vê um atleta como você fazendo com 43kg Mas você tem consciência de que aquele peso é um peso bom pra você É a evolução constante do esporte Você pegava três anos atrás e não conseguia fazer com esse peso Há dois anos atrás chegava perto Um ano atrás comecei a fazer com esse peso Daqui um ano espero fazer com 50kg Só que isso você vai adquirindo o que? Confiança Resistência E consciência corporal Pra quê? Pra você conseguir colocar uma carga elevada e não se lesionar A gente sabe que o ombro tem um grande risco de lesão E aí você lesionou o ombro, cara? Fica ruim pra treinar peito Fica ruim pra treinar braço Fica ruim pra treinar costas Fica ruim pra tudo Então assim Consciência corporal na hora de treinar o ombro E no seu limite Não ia mais disso Sozinho Principalmente sozinho Mas se você pegasse pra fazer aqui 43 sozinho Você ia ter uma certa dificuldade Eu também teria uma certa dificuldade Você viu que você me ajudou Né? Então isso... Eu não te ajudei não, mas tudo bem Então isso é você ir progredindo aos poucos É ter paciência Uma coisa interessante, Rafa Talvez as pessoas assistindo os nossos vídeos não percebam Você atingiu o ponto fatal aí Consciência corporal Eu e o Rafa A gente tá aqui conversando Interagindo Na hora do exercício ele para Por quê? Ele vira uma chave E fala Opa! Meu exercício Aí agora aqui, cara Eu fecho a minha boca E ele a dele Por quê? Porque ele tem que estabilizar O halter E fazer esse movimento Se ele errar na estabilização do halter E fazer isso aqui, ó Pra trás Já era, cara 43kg Se ele fizer isso aqui, ó Acabou Vai soltar o peso Ou seja Consciência corporal Tá ligado Sabe o quê? Em você, ó Manter o foco no exercício Não adianta você Concentração Bem colocado Não adianta você tá fazendo exercício Então, fulano Sabe aquele negócio lá Não Não, não adianta É onde dá merda No nosso nível de treinamento Não tem como Não tem como Fazer isso daí é pedir pra se lesionar Vai, vamos Vai, vamos Vamos Vem 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 Mais, tá leve, hein? Vai, vamos Vem 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 Cisou, sempre na pele Cisou, sempre na pele Não é? Vem aí sim ó Ai, ai São só 130 quilos Vamos! 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Vai inventar de treinar como pró! Fiz uma puta preparação! Dali aí você foi pro sul americano e já era! Primeira competição! Eu vi ele virar pró! Eu anônimo ali, ninguém me conhecia ainda. Foi minha primeira competição como sênior, brasileiro. Depois sul-americano, segunda competição como sênior. Deu nem pra brincar no sênior. O sênior foi dois campeonatos. Dois campeonatos, dois overall. Tá bom, né? Tá bom. É um saldo positivo. Até que é positivo, né? Dois campeonatos, dois overall. O Rafa tá fazendo elevação lateral com 24 quilos. Na primeira vez que eu fui fazer com ele, eu fiz oito repetições mal feitas. Reduzi a carga. Porque não adianta eu realizar oito repetições mal feitas, porque eu não vou aproveitar essa execução. Preciso aproveitar. Meu músculo tem que sentir. Baixei pra 18 quilos, o Rafa tá puxando, fiz 20 repetições com 18 quilos. O que é mais positivo? Oito mal feitas com 24 ou 20 repetições muito bem feitas com 18? Com certeza, 20 repetições. É o que eu falo de você sentir o seu dia pra treino. Você sentir essa pequena evolução de um treino pro outro. Entendeu o seu limite. Não é verdade? Exatamente. O seu limite não é o limite do seu parceiro. Seu parceiro tá ali pra arrancar o máximo de você. Olha o Rafa, eu ia fazer 15 repetições e ele arrancou 20 repetições. Essa é a função do parceiro. Não é parametrizar os pesos. O peso do Rafa tá ali, esperando ele. Esse é o meu. Isso aqui não é uma competição. Um estimulando o outro a chegar no seu limite. Bora. Bora. Abre tudo do seu pé. E... Aumenta bem. Boa. Bora. 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 Entendeu a função do parceiro? Só um minutinho e filma o ombro de novo. Que você vai ver. Um movimento que eu faço na elevação lateral. Geralmente você puxa ele de assim, né? Eu prefiro essa angulação aqui. Ao invés de eu puxar pro lado, eu puxo ele um pouco mais pra frente. E o meu cotovelo, eu mantenho esse tipo de rotação aqui, ó. O cotovelo sempre pra cima do braço. Sempre pra cima. Então é aqui, ó. O que tem esse cabo encaixado? Ó, cachorro, só um. Pra lá, ó. Pra fora, pra fora. Pra fora. Isso. Quanto mais longe, mais... Tá encolhendo as camisetas, Rafa? É que não adianta também eu subir pra 130, depois perder 18 quilos pra competir. Eu prefiro fazer um trabalho mais com qualidade, trinco. Tipo, subir menos peso, menos peso. Só que peso real. Que na hora de cair, vai sobrar lá 5 quilos a mais, que é a minha meta, pro ano que vem. É que pra mim a altura é um peso que começa a ficar cheio. Tipo assim, o músculo começa a ficar arredondado. Então, essa é a meta pro ano que vem, né? Essa estratégia aqui é uma estratégia que o Rafa utiliza pra desenvolver mais o peitoral superior dele. Né, Rafa? Como eu tenho um déficit aqui no superior do peitoral, sempre que eu vou fazer anterior de ombro, eu faço um isolado pra anterior de ombro e mais um ou dois pra superior de peitoral, que também já vai ativar o anterior de ombro. Então, por isso que a gente tá aqui nessa máquina articulada, que a angulação dela é pra peitoral com ativação do anterior de ombro. Então, isso me proporciona encher essa parte toda aqui do peitoral, também junto com o anterior de ombro. Fica a dica aí pra quem quer melhorar o superior, né? Fica a dica aí pra quem quer melhorar o superior, né? Fica a dica aí pra quem quer melhorar o superior do peitoral. Fica a dica aí pra quem quer melhorar o superior do peitoral. atualizado, fala o seu cardápio de ontem, vamos lá, primeira refeição, 250 gramas de aveia, 2 bananas, 1 abacate, 1 dose de whey, 2 desculpas né, 400 ml de clara, 2 ovos, segunda refeição, quantas horas depois? 2 horas e meia, 2 horas e meia, meio quilo de batata, eu tô com proteína abaixo agora, 200 gramas de proteína, depois, 700 gramas de macarrão, 200 gramas de carne, depois, 500 gramas de batata, 500 ml de clara, depois, 700 gramas de macarrão, 200 gramas de carne, mano, pesado, depois mais uma de batata com clara, 500, 500, 500, eu tô aproveitando essa refeição de batata com clara, tô fazendo ela líquida, então eu coloco o dobro de clara, porque a absorção a gente sabe que é menor, sim, você perde aproximadamente aí 15% no mínimo, de absorção de clara de ovo líquida pra sólida, então normalmente quando é clara de ovo a gente coloca 300 gramas, aí eu coloco, perde aí até 30% da absorção, e aí na última refeição, eu faço abacate com whey, e claro de ovo, e ovo inteiro de novo, tô fazendo sem cabo essa última refeição, tem dia que no outro dia eu vou treinar mais cedo, aí eu coloco um pacotinho de aveia, também na última refeição, pra dar um suporte pro outro dia, mas tá sendo basicamente isso daí, mais uma refeição líquida pós treino, 50 gramas de whey, com 60 gramas de oxymase, e aí glutamina BCAA durante o dia todo. Uma curiosidade, quanto você gasta de mercado por mês? Eita que pariu, eu acho que dá de mercado aí uns 3 mil reais. De comida básica? Comida básica. Arroz, frango, ovo, carne? Arroz, frango, ovo, carne, é isso daí eu tenho aveia, arroz, batata, fruta eu tô utilizando bastante, na primeira refeição tem dia que o nosso encho de fruta, vai variando, mas... Agora a pergunta que todo mundo fala, como é que você arruma tanto apetite pra isso? Arroz, frango, ovo, carne, é isso daí eu tenho que fazer. Vamos lá, vamos lá! Ovo, Rafa, eu queria ter esse apetite, eu postei aqui, tipo, eu também queria ter esse apetite, eu falo que a fase mais difícil pra mim é a fase do off-season, porque é uma injeção de alimento muito grande, muito alta, você come depois de 2 horas e meio tem que comer de novo, aí você tá cheio, aí você come de novo e depois de duas horas mesmo tem que comer de novo, tipo, isso vai te enchendo de uma tal forma que se você não tiver o cérebro, a mente muito bem condicionada pra fazer o trampo, você não faz, porque é difícil, é difícil, se não fosse difícil assim, você vai ver vários caras andando aí com 130kg, seco, porque você comer 10.000 calorias de pizza, sorvete, pega um pote de sorvete e bate, você faz uma refeição, uma refeição você faz isso, agora come 10.000 calorias de arroz e frango, é difícil velho, então o melhor trabalho é o psicológico, tem refeição que eu chego a ficar 40 minutos comendo uma refeição, daqui uma hora e meia tem que comer de novo, aí acaba daqui duas horas tem que comer de novo, e aí, vou pular? Não, eu sei meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar, isso são tarefas que eu devo cumprir diariamente pra poder chegar no meu objetivo, poder conquistar esse título ano que vem e chegar no Mister Olimpia, não sou de ficar reclamando, mas isso é uma realidade que a galera vê e vê, acha que é fácil, só que não é fácil mano, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, mas aquela parte do sono são contabilizadas ali, dentro de um trabalho, dentro de um cronograma. Quando você acorda, a sua preparação tá na sua mente, quando você vai dormir, a sua preparação do outro dia já começa a vir na sua mente? Já tá na mente, já tá na mente, tem horário pra acordar, tem horário pra comer, se você atrasa uma refeição, já atrasa outra, atrasa o treino, na hora que você vai ver, tem que dormir mais tarde e aí isso já vira um reboliço, então tipo, eu não posso me dar esse luxo de perder a refeição, eu não tenho, não tem como me dar esse luxo. Eu posso dizer, Rafa, que você não tem uma vida de uma pessoa normal. É que isso pra mim já se tornou normal, entendeu, isso é o que eu, é a minha vida. Mas olhando um ser humano normal, você não pode se dar o luxo, por exemplo, e falar assim, hoje eu vou num parque, eu vou num parque, mas você vai ter que se preparar todinho pra isso. Qualquer lugar que eu vou sair e ficar mais de três, quatro horas, é uma preparação, com refeição, com líquido, suplementação, água, entendeu, tem que hidratar muito. Se você vai viajar pra um lugar, primeira coisa, você tem academia? Exatamente. Ô Rafa, são um final de semana, qual o problema de não treinar um final de semana? Um final de semana que você não treinar, o que vai acontecer com você? Com certeza a evolução vai ficar ali estabilizada. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes o pessoal do outro lado quer entender um pouco do que a gente toma, mas o cara não é atleta, se ele quer ser atleta, ele primeiro tem que entender o que a gente faz. Isso é muito importante. Isso. Você tem que abrir mão muito do que é uma vida de uma pessoa normal. Se você gosta do seu final de semana e se você acha que o seu final de semana é um dia seu, seu corpo não sabe o que é final de semana. É o que eu falo, galera, Rafa, qual o seu treino da semana? Eu não tenho uma divisão de treino por semana, eu tenho uma divisão de treino contínua, contínua, tipo três dias de descansão, três dias de descansão, três dias de descansão, três dias de descansão, três treinos de descansão, entendeu? Tipo, não tem sábado, não tem domingo. É que eu gosto disso. Quantos aniversários você perdeu? Vários. Nos últimos cinco aniversários eu estava em preparação. O que você comeu no dia do seu aniversário? Minha dieta. Eu via a minha família comendo bolo, mas tranquilo. É algo que minha mente já estava totalmente trabalhada para isso. Então, pode comer o que quiser do meu lado quando eu tiver em preparação que não vai me afetar em nada. Por isso que eu falo, você já não é mais uma pessoa comum, mas não é no estado físico. É no estado mental, exatamente. É a mente que domina. Você tem que ter a mente e o psicológico muito forte para você aguentar a rotina de um bodybuilder, principalmente acima de 100kg. Principalmente acima de 100kg, porque tudo se torna difícil. Você subir uma escada se torna difícil. Você amarra um tênis se torna difícil. O Matheus fez um comentário aqui interessante, né? Toda vez que tem um vídeo de um bodybuilder pesado, principalmente jovem, nossa, o cara está ofegante. Será que ele vai morrer? Nossa, olha esse cara ofegante. O que é carregar um peso muito acima do que o seu corpo gostaria de carregar? Primeiro, que você fica totalmente cansado, né? Tipo, o que para uma pessoa normal ir numa padaria, caminhar dois quarteirões é tranquilo, para nós é o dobro do esforço. Porque a gente está carregando um peso que... Não fomos feitos para isso, para carregar esse peso. É um peso extra. Então, que é assim, que você vai criando condicionamento ao longo dos anos. O meu problema também é eu tenho desvio de sete. Então, minha respiração já não é muito boa. Aí, quando tem um clima aqui em São Paulo, a gente sabe que faz as quatro extrações em um dia. Poluição. Poluição. Antes de você começar a treinar, você pesava quanto? Quando eu comecei a treinar, aos 14 anos, eu pesava em torno de 60 quilos, mais ou menos. Você seria um adulto de 80 quilos, treinando normal. Você pesa 120. Esses 40 quilos, você acha que não vai trazer uma diferença? Um rebote no seu corpo? E outra? Ofegância, cansaço. É... 40 quilos de músculos a mais, né? Respirando. Não é gordura, é respirando. Consumindo energia. Consumindo energia. Te fadigando. Exatamente. Não é igual um gordinho que 50% do corpo é gordura, entendeu? É diferente. O músculo consome mais energia. Ele respira. Então, é por isso que você perder uma, duas refeições e pensa... Por quê? Você deixa de estar alimentando ali o que está precisando de energia. Garotada, tem que comer. Coma como um gigante para ser um gigante. Rafa, você é uma inspiração para todos nós. Inclusive para mim. Obrigado pelo treino. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez aí de estar na Integral TV. O canal que mais cresce no Brasil. E quem curtiu o vídeo? Quem curtiu, clica no botão curtir, compartilha e chama todo mundo para assistir que aqui é conteúdo pesado. Vamos lá.